Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taera Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tem um cabelo castanho escuro, comprido um pouquinho abaixo do ombro. Ele está parcialmente preso hoje, está usando um jaleco branco e por dentro dele tem uma blusa laranja. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso nosso intérprete, o Jonas. Então vamos lá começar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Vou colocar minha apresentação aqui e vamos lá. E o tema da nossa aula de hoje vai ser o efeito das drogas no sistema nervoso. Primeira coisa que a gente pode se perguntar aqui, né? O que são drogas? Quando a gente pesquisa isso na internet, o que é que a gente encontra descrevendo o que são drogas? Então, drogas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, é qualquer substância que não é produzida pelo organismo e que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Então, a gente já tem uma informação aí sobre essas drogas. Elas não são produzidas naturalmente no nosso organismo, é uma coisa externa que a gente coloca neles e elas acabam desempenhando alguma função sobre os nossos sistemas. Agora, a gente tem mais uma pergunta. Será que todas as drogas fazem maior saúde? Não necessariamente. Por quê? Se a gente parar pra pensar, aqueles medicamentos que a gente consome, né, de acordo com a prescrição médica, eles também são considerados drogas. Porque eles também são substâncias artificiais que a gente introduz no nosso organismo. Só que, claro, eles fazem isso pra ajudar no nosso funcionamento. Toda vez que a gente vai no médico e ele receita o medicamento, ele tá fazendo isso pra ajudar o nosso corpo a desempenhar alguma função que ele não tá conseguindo fazer sozinho. Então, esses medicamentos não necessariamente fazem mal. Agora, mais uma perguntinha aí que fica pra vocês. Então, quer dizer que os medicamentos que a gente consome, né, eles nunca fazem mal pro nosso organismo? Será que isso é verdade? Não é bem assim, né, gente? A gente precisa consumir esses medicamentos de acordo com a prescrição médica, no tempo indicado, medicamento indicado e do jeito indicado, né, na dose certa. Pra que ele não venha a fazer nenhum mal pro nosso organismo. Porém, alguns medicamentos, eles podem ter o que a gente chama de efeitos colaterais. Então, pode dar uma dor de cabeça, tomar um remédio pra determinada coisa e ele vai lá e dá uma dor de cabeça na pessoa, dá um mal-estar, né, uma... algum problema intestinal. Isso pode acontecer. É um efeito colateral daquele medicamento. E a gente tem ainda uma outra questão. Tem alguns medicamentos que eles podem sim levar à dependência, mas isso ocorre quando a gente toma fora da prescrição médica. Toma de um outro jeito, diferente do que o médico receitou. Ou então, não faz o acompanhamento corretamente. Tem uma coisa... isso daí, né, a gente tá falando dos medicamentos, que a gente compra na farmácia, compra a prescrição médica e toma. Mas tem algumas drogas que a gente chama de drogas psicotrópicas. E o que quer dizer isso? Psicotrópicas são as substâncias que são capazes de provocar mudanças no estado mental e no comportamento das pessoas. Alterando, assim, o modo como a gente age, como a gente pensa e como a gente sente. Isso é uma característica das drogas psicotrópicas. E essas drogas, elas podem ser classificadas em três categorias. São as drogas que a gente chama de depressoras, as drogas estimulantes e as drogas perturbadoras. Cada um acaba tendo uma função diferente no nosso sistema nervoso. As drogas que a gente chama de depressoras, elas têm a característica que é diminuir a atividade do nosso cérebro, deixando como se o indivíduo tivesse ali desligado naquele momento pela ação daquela droga. Então, reduz a tensão emocional, a atenção, a concentração, a memória, a capacidade intelectual dessa pessoa naquele momento sob o efeito da droga. Além disso, elas podem produzir sonolência, embriaguez e até levar ao coma. E são exemplos de drogas depressoras do sistema nervoso central, o álcool, os que a gente chama de barbitúricos, que são os soníferos, os ansiolíticos, que são tranquilizantes, os sedativos, que a gente chama popularmente de calmantes, o ópio e a morfina. E além dos xaropes, que a gente toma também para a tosse, eles podem ter também essa característica. E tem ainda os inalantes e os solventes, que é o exemplo da cola, da tinta e dos removedores, eles têm essa característica. Já as drogas que a gente chama de estimulantes, elas têm um efeito diferente. Elas aumentam a atividade do cérebro, fazendo com que a pessoa permaneça ali ligada o tempo todo, parecendo que ela está elétrica. E os principais exemplos de drogas que têm esse efeito estimulante são as anfetaminas, a nicotina, que está presente no cigarro, a cocaína e um sintoma que elas desencadeiam nas pessoas é a inibição das sensações de fome, de cansaço e de sono, podendo produzir estados de excitação e aumento da ansiedade. Então, enquanto os depressores, a pessoa fica no estado mais contido, com uma sonolência maior, os estimulantes fazem com que a gente fique numa sensação de excitação o tempo inteiro, né? Está ligado ali o tempo inteiro, então sente mais fome, não sente sono e não sente cansaço naquele momento. E tem o último grupo de drogas, que são as drogas que a gente chama de perturbadoras. As drogas perturbadoras também podem ser chamadas de alucinógenas e elas modificam a qualidade da atividade do cérebro que vai passar a funcionar de forma anormal. Então, elas alteram a percepção e o pensamento e ainda produzem alucinações, como o nome já está dizendo, e delírios. Os principais exemplos de drogas perturbadoras são a maconha, o êxtase e o LSD. Só que a gente tem aí um dilema. A gente sabe o que são drogas, né? Que são aquelas substâncias que não são produzidas pelo organismo. São substâncias artificiais que são introduzidas e tem algum efeito sobre o nosso sistema, né? Sistema nervoso e outros, né? Cardiovascular e por aí vai. Só que existem drogas que são lícitas e existem drogas que são ilícitas. Então, as drogas lícitas são aquelas que são comercializadas livremente. Qualquer pessoa tem acesso, como é o exemplo do álcool, como é o exemplo dos medicamentos, que embora muitos deles precisem da prescrição médica, e o cigarro. Então, aí a gente tem três exemplos de drogas lícitas. Essas são... Essas podem ser comercializadas, adquiridas livremente. As drogas ilícitas são aquelas que são proibidas por lei. A gente não tem acesso a essas drogas, ou pelo menos não deveria ter. Agora vamos falar um pouquinho especificamente sobre cada um dos tipos dessas drogas que existem. Vamos começar pelo álcool. O que é esse álcool? O álcool é uma bebida que ela é obtida através do processo que a gente chama de fermentação. Ou então da destilação de alguns vegetais. E ela é... O álcool é produzido a partir da cana de açúcar. Então, vinho, cerveja e chope são bebidas alcoólicas, que são produzidas a partir da fermentação. E cachaça, uísque, vodka, conhaque, gin, são obtidos através do processo de destilação. E qual é o efeito do álcool no organismo? Assim que a gente consome bebidas alcoólicas, inicialmente a pessoa vai ficando mais alegre, vai ficando mais desinibida, começa a falar mais. E conforme o tempo vai passando e esse consumo vai aumentando, surgem os sintomas que são depressores, que são características desse tipo de droga. A pessoa começa a ficar triste, sonolenta e começa a ter falta de coordenação motora. E além de alterar o sistema nervoso, o álcool também altera o sistema cardiovascular, produz alterações no fígado e no sistema digestório. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tabaco. O tabaco é uma planta da qual é fabricada o cigarro e é extraída a nicotina. E ela causa dependência física. Além desta, o cigarro possui mais... Além da nicotina, o cigarro possui mais de 4.700 substâncias tóxicas, como o alcatrão, os agrotóxicos que podem estar presentes ali nesse processo, e substâncias radioativas e naftalina. Tudo isso são substâncias que estão presentes no cigarro. E quais são os efeitos dessa droga no nosso sistema? Ela provoca aumento dos batimentos cardíacos e altera a pressão arterial. Ela causa uma sensação de relaxamento e de melhora de humor. Mas isso é temporário. Como isso causa uma sensação boa no cérebro, ele quer isso o tempo inteiro. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade quando elas querem se livrar desses vícios. Então, aqui está o cigarro, que é produzido a partir dessa planta, que é o tabaco. E aqui está o efeito dele no pulmão de uma pessoa. Estão vendo aqui a mancha no pulmão? Isso daqui é o efeito que o cigarro já está provocando. Agora vamos falar um pouquinho sobre as drogas que a gente chama de inalantes. O que são essas drogas? Vão ser substâncias químicas, normalmente utilizadas como solventes, que podem ser aspiradas pelo nariz ou pela boca. E qual é o efeito disso no nosso organismo? Inicialmente, ela traz aquela sensação de euforia. Pode trazer tonturas, perturbações visuais e também auditivas, náuseas, espirro, tosse, salivação excessiva. E o rosto começa a ficar avermelhado. Depois, surgem os efeitos que são depressores. A pessoa começa a ficar com falta de coordenação motora, tem dificuldade em falar e caminhar. Começa a ter vertigem, a visão começa a ficar meio embaçada. Começa a ter tremores e também pode ter alucinações. E o consumo em grandes quantidades pode levar ao coma e até mesmo à morte. A gente já viu muitos casos disso passando na televisão. De pessoas que utilizavam aqueles solventes que são geralmente utilizados para remover tinta e acabam morrendo por causa dessa inalação, dessa substância. Também pode ocorrer a morte súbita por inalação de solventes, que é um fenômeno geralmente associado ao uso de inalantes, seguido de algum exercício físico ou situação de estresse. Então, fez o uso dessa droga, depois vai, pratica o exercício físico, então está numa situação de estresse muito grande ali e acaba podendo ter esse mal súbito. E ela tem efeito no cérebro, no pulmão, porque ela vai ser inalada, né? Então vai afetar o sistema respiratório, no coração e também no fígado. Porque o fígado é a estrutura do nosso corpo que ele é responsável por retirar as toxinas que estão presentes aí. E todas essas drogas são toxinas para o nosso organismo. Agora vamos falar sobre os ansiolíticos. Os ansiolíticos são medicamentos destinados à diminuição da ansiedade e da tensão e também ao tratamento da insônia e de distúrbios epiléticos. Eles podem ser utilizados de forma controlada, com indicação médica e acompanhamento. Porém, muitas pessoas acabam utilizando essa substância de forma indevida, sem a indicação médica em qualquer situação, simplesmente pela vontade dela. Então aquela pessoa tem acesso, de alguma forma, à compra desse medicamento e numa situação que ela está ali do dia a dia, ela acha que está um pouquinho estressada, um pouquinho ansiosa, vai lá e toma o medicamento. Aí daqui a pouco passa por uma outra situação, toma. Então toma esse medicamento sem nenhuma orientação, isso pode causar muitos prejuízos, inclusive a dependência. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma àquela sensação boa que aquela droga está tendo ali naquele momento. Então, se a gente acaba se acostumando com aquela sensação boa, a gente sempre quer repetir para sempre estar com aquela mesma situação. E quais são os efeitos desses ansiolíticos no nosso organismo? Eles acabam diminuindo o estado de alerta, provocam relaxamento muscular, a pessoa fica mais tranquila, como se ela estivesse meio desligada, meio sonolenta. E quando ele é tomado em doses altas, eles deixam a pessoa com dificuldade para andar e ficar em pé. A pessoa fica completamente desligada naquele momento ali. Então pode levar à queda da pressão arterial, desmaios e a falta de atenção. E quando esses medicamentos são misturados com álcool, eles podem levar ao coma e também à morte. Agora vamos falar sobre as anfetaminas. As anfetaminas são drogas sintéticas com efeito que ele é estimulante sobre o nosso cérebro, sobre o nosso sistema nervoso central. E elas podem ser utilizadas com acompanhamento médico para os regimes de emagrecimento. Tem pessoas que fazem acompanhamento médico e utilizam alguns desses medicamentos para emagrecer. O problema é que nos últimos anos isso tem sido utilizado sem nenhuma prescrição médica. As pessoas têm tido fácil acesso comprando esses medicamentos pela internet e acabam tomando de qualquer jeito. E quais são os efeitos dela no nosso organismo? Elas provocam a sensação de euforia, a fala começa a ficar acelerada, reduz a sensação de cansaço, a falta de sono e também o apetite. O indivíduo começa a se sentir cheio de energia e acaba realizando esforços exagerados, além da capacidade do organismo. A parte mais negativa é que quando o efeito passa, aquele indivíduo começa a ter um efeito contrário. Antes ele estava muito cheio de energia, agora ele passa a ficar mais quieto no canto, aquela sensação de tristeza. Então, esse é o problema dessas anfetaminas. Por isso que ela só pode ser utilizada com prescrição médica. Aqui está a anfetamina só para vocês conhecerem. Isso aqui é a fórmula molécula dela e aqui como é que ela se apresenta na forma comercial. E a maconha? O que é que é? A maconha é uma substância que tem cor verdeada ou acastanhada. Ela é parecida com o tabaco e ela é produzida por meio da secagem dos brotos floridos e também das folhas da planta que é chamada de cannabis. É a cannabis sativa. A resina dessa cannabis, ou então o rachixe, é a secreção seca, preta ou marrom dos brotos que vão estar floridos dessa planta. Então, essa planta, ela dá origem tanto à maconha quanto ao rachixe. E quais são os efeitos dessa droga no sistema nervoso? Normalmente, uma pessoa que faz uso de maconha, primeiro ela tem a sensação de bem-estar e relaxamento, começa a ficar muito à vontade, desinibido. Depois, ela começa a ter um efeito oposto. No primeiro momento, a pessoa fica ali alegre, desinibido. Depois, ela começa a ter um efeito contrário a isso, a pessoa começa a ficar angustiada, com medo, ansioso, com paranoia e também leva a confusões mentais. Ela também pode provocar alucinações, diminuição dos reflexos, prejuízos permanentes, inclusive, para a memória e dificuldade da percepção de tempo e espaço. A pessoa acaba não sabendo que horas são, onde é que ela está e ela acaba perdendo essa noção de tempo mesmo. Aqui estão os brotos secos dessa planta aqui, que é a cannabis sativa. E o LSD? O LSD também é uma droga sintética, é diferente da maconha, por exemplo. E ela é diferente porque a maconha é tirada da planta diretamente, passa por esse processo de secagem. O LSD não, ele é fabricado em laboratório. E ele tem a capacidade de produzir reações perturbadoras e alucinógenas. Então, quais são os efeitos dele? A pessoa começa a ter alucinações visuais e auditivas, aumenta a sensibilidade sensorial, ela começa a ver muitas cores e sons mais fortes, aquele som que antes era baixinho, ela começa a ter uma percepção maior dele. Tem confusão, perda da noção do tempo, do espaço, do controle emocional, começa a ter pensamentos desordenados, uma euforia que vai ser alternada com angústia, angústia e com dificuldade de concentração. E entre os sintomas físicos do uso dessa droga, está a dilatação da pupila, a transpiração excessiva, insônia, aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, boca seca, tremores, náuseas e vômitos. Esse é o LSD. E o ecstasy, assim como o LSD, o ecstasy é uma droga sintética produzida em laboratório. E ela é muito utilizada pelas pessoas que costumam frequentar essas festas de estilo rave, festas de longa duração, justamente porque ela tem um efeito estimulante, a pessoa fica ali ativa o tempo inteiro. E essas festas costumam durar muitas horas, então isso acaba favorecendo com que essas pessoas fiquem acordadas o tempo inteiro. Ele apresenta-se geralmente na forma de pequenos comprimidos que têm uma aparência bem atrativa, porque eles são coloridos, eles têm desenhos, eles têm formas bem diferentes. E qual é o efeito desse ecstasy no organismo? Ele começa a ter euforia, alucinação, diminuição das sensações de sono e de cansaço, aumenta aquela coisa da socialização, a pessoa fica mais ali propícia a isso. E os efeitos físicos que ela promove no organismo são boca seca, náuseas, dores de cabeça, perda de apetite, aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. E ela pode levar à morte, inclusive à morte súbita, justamente por causa do excesso de temperatura que é provocado no organismo. Isso faz com que o batimento cardíaco também acelere muito. Então, por isso que a gente vê tantos casos de overdose utilizando essa droga. E essa daqui é a forma dos comprimidos do ecstasy que são feitos desse jeito justamente para ter maior, para as pessoas uma maior aceitação, né? E são mais atrativos. A cocaína, ela é um pó fino, que tem cor branca e atua como uma droga também estimulante. Ela é extraída das folhas de uma planta, que é chamada de coca. E na rua, ela pode ser comercializada, diluída na água ou misturada com outras substâncias para aumentar a quantidade ali daquela droga. Inclusive, eles misturam com o rachite, por exemplo. E quais são os efeitos dela no organismo? Euforia, excitação, sensação de bem-estar e de poder, facilidade de se relacionar socialmente, sensação de força e disposição, falta de apetite e também insônia. O coração, ele começa a acelerar o batimento cardíaco, a temperatura corporal aumenta e a pressão arterial também. E em casos de superdosagem de cocaína, ela pode causar uma parada cardiorrespiratória e levar a uma morte por overdose. Então, aqui está essa droga. E o crack, o crack é uma droga que ela é obtida a partir da mistura da pasta base da cocaína com bicarbonato de sódio. E ele pode ser produzido clandestinamente e conter outras substâncias, como soda cáustica, querosene, gasolina e cal. Agora, imaginem uma pessoa introduzindo essas substâncias dentro do organismo. Cal, soda cáustica, que é uma coisa altamente corrosiva. E quais são os efeitos dela? Os efeitos iniciais são semelhantes aos da cocaína, que a gente já viu, né? Euforia, excitação, sensação de bem-estar. E quando essa droga termina, o efeito acaba sendo muito desagradável. E ele é muito mais forte. Isso é o que faz com que a pessoa corra atrás de mais droga para que ela volte a se sentir bem como ela estava se sentindo antes. Agora, será que o efeito dessas drogas é igual em todas as pessoas? Não. Esse efeito vai variar de pessoa para pessoa, porque cada indivíduo é de um jeito, cada indivíduo tem um organismo que funciona de um jeito. Então, esses sintomas que eu falei para vocês são sintomas gerais, mas em cada pessoa ela vai funcionar de uma forma diferente. E é isso, é assim que a gente percebe os exemplos de que tem pessoas que acabam experimentando drogas, essas drogas ilícitas, e depois elas não utilizam mais. E outras pessoas, depois que experimentam uma vez, elas ficam viciadas e usam aquilo até o fim da vida delas. Isso acontece porque cada organismo reage de um jeito diferente. E por que a gente não deve usar drogas? Eu trouxe esses cinco motivos aqui para vocês. O primeiro deles é que a droga, ela promove uma falsa sensação de felicidade. A pessoa naquele momento ali que está utilizando, ela tem a sensação de felicidade, mas aquela felicidade ali é temporária, é uma sensação falsa. Muitas dessas drogas causam efeitos que eles são irreversíveis no organismo. Pode comprometer completamente o sistema nervoso central, pode comprometer o sistema respiratório. Então, não vale a pena correr esse risco. O uso de drogas, ele aumenta os casos de violência, brigas e também mortes no trânsito. Isso droga de uma forma geral. O álcool também está incluído aí. Elas causam dependência e elas podem levar à morte, o que é muito comum. Agora, como é que a gente lida com aquelas situações onde a gente acaba algumas vezes conhecendo pessoas que fazem uso dessas drogas, seja álcool ou seja alguma das drogas ilícitas, e quando oferecem para a gente e a gente não aceita, eles falam que a gente é careta, que a gente é besta. Como é que a gente lida nessas situações? Então, primeiro do que tudo, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho. Então, muitas vezes a gente pensa que é o único, né? Que está ali num grupo de amigos que eles estão se embriagando, por exemplo, e a gente acha que se a gente não aceitar, se a gente não fizer parte daquilo, a gente não vai ser aceito naquele grupo. Pode ser que a gente não seja aceito naquele grupo, mas será que faz bem eu estar naquele ambiente com aquelas pessoas? Então, a gente tem que pensar essas coisas, sabe? E não vale a pena correr esses riscos. Pode ser que aqueles seus amigos usem aquela droga e não se viciem, mas pode ser que se por acaso você experimentar, você vire dependente dela. Então, a melhor coisa é dizer não sempre e transmitir a nossa personalidade, não é porque o outro está ali insistindo que eu vou ter que fazer. E o que é que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam entrando nesse caminho das drogas porque elas se sentem ali tristes, porque aconteceu alguma coisa ruim na vida delas e elas acham que não tem mais outro jeito e elas acabam recorrendo a esses artifícios para poder se sentir bem. E o que é que a gente pode fazer para não recorrer a isso? Quais são as outras coisas que a gente pode fazer para se sentir bem naquele momento? Tem várias coisas. Primeiro, se você não está bem naquele momento, está tristinho ali, coloca uma música animada. Uma música animada com certeza vai fazer você ficar bem por um tempo e vai ter um efeito muito melhor do que se a gente fosse recorrer a essas outras coisas que a gente viu hoje. Outra coisa, joga videogame. Eu sei que vocês aí do outro lado devem gostar muito disso. Então, é uma ótima coisa para a gente fazer também. E descarregar toda a energia que a gente tem acumulada muitas vezes. Conversar com um amigo, um amigo de verdade, não esses amigos que levam a gente influenciam por esse outro caminho. Então, conversar com um amigo faz bem também, faz com que a gente acabe liberando aí neurotransmissores do nosso sistema nervoso central que causam essa sensação de bem-estar sem precisar recorrer a nenhum tipo de droga, seja ela lícita ou elícita. Meditar, caminhar ao ar livre, ter esse contato com a natureza também vai fazer bem, vai fazer com que a gente libere a endofina que dá essa sensação de bem-estar. Ler um livro também é uma ótima coisa que a gente pode fazer. Através do livro a gente consegue viajar e ir para outras realidades e se inspirar também. Assistir esses vídeos engraçados que a gente vê aí no TikTok que eu sei que vocês devem fazer sempre. Então, isso é uma das formas de se animar também naquele momento em que as coisas parecem não estar muito bem. E sempre, gente, dizer não às drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, não é porque todo mundo faz que tem que ir por esse caminho também. Agora vamos trabalhar um pouquinho do que a gente viu aqui hoje. Vamos para a primeira pergunta que eu vou deixar e vocês vão ter um minutinho para responder ela. Vamos lá. Um minutinho aí. Uma droga psicotrópica ou psicoativa é aquela que atua no sistema nervoso modificando seu funcionamento, trazendo consequência, como consequência e alterações do comportamento e do psiquismo, como, por exemplo, ansiedade, paranoia e confusão mental. As drogas estimulantes do sistema nervoso central, qual é o efeito delas? Letra A, acelera o ritmo cardíaco. Letra B, aumenta o apetite. Letra C, aumenta o sono. Ou letra D, diminui a coordenação motora. Anotem a resposta de vocês aí que no final eu vou mostrar o gabarito. 10 segundos aí agora. Vamos para a próxima. Um dos perigos com relação ao uso contínuo das drogas medicamentosas sem acompanhamento médico é letra A, muitos remédios criam dependência psíquica e física. Letra B, nem todos os remédios apresentam uma bula fácil de ser entendida. Letra C, vários medicamentos podem servir para a mesma doença, o que às vezes confunde as pessoas. Ou letra D, os medicamentos ao curarem uma doença sempre provocam outras. Vamos lá, pensem aí um pouquinho. Vamos lá. Vamos esperar até o 30. Vamos lá. Terceira pergunta. Como se sabe as drogas podem ser depressoras, estimulantes ou perturbadoras? Das substâncias abaixo, a sinal é aquela que apresenta um efeito depressor. Letra A, crack. B, êxtase. Letra C, álcool. Letra D, cocaína. Ou letra E, anfetamina. Agora sim. Vamos lá para o nosso tempinho. Vamos lá. 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 Obrigado. Vamos agora para a próxima. Quarta. São exemplos de drogas lícitas. Lícitas, tá, gente? Letra A, tabaco e LSD. Letra B, álcool e crack. Letra C, anorexígenos e ecrustazin. Letra D, álcool e benzodiazepínicos. Ou letra E, benzodiazepínicos e cocaína. Vamos lá. Um minutinho para vocês. Vou parar aqui o tempo. Vamos para a próxima. Substâncias psicotrópicas, como a maconha e o êxtase, são classificadas como perturbadoras do sistema nervoso central, porque ambas agem alterando a atividade das células nervosas, fazendo com que o usuário perceba a realidade de uma maneira distorcida. A letra A diz, as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda é verdadeira. A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda é falsa. Ou letra D, as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Essa questão aí, só em ler a gente já passou o minutinho dela. Aqui está o gabarito, gente, as respostas que eram corretas. Na primeira, a letra A, acelera o ritmo cardíaco. A segunda era a letra A também. Muitos remédios criam dependência psíquica e física, por isso que a gente não deve utilizar sem a orientação médica. Letra C, a resposta era álcool, que é uma droga depressora. Letra D, o álcool e os benzodiazepímicos, que são drogas lícitas, que podem ser comercializadas livremente. E a quinta era a letra D, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é a justificativa correta para a primeira. E por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado muito em breve. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula de hoje. reflitam aí sobre isso. E eu fico aqui e espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!